Música Vem com a gente Vem com a gente Encontrar a direção Por as coisas no lugar E sair da conta a mão E te lutar Tá bagunçado Tá tudo bagunçado Só você que não vê Com sua boca tolerada Tá bagunçado Tá tudo bagunçado Vou ter que desenhar Que eu te quero do meu mar Edu Krause Primeiramente parabéns Pela parceria que você tem Dessa vez do Brasil Sendo um dos sócios E trazer Organizar esse grande evento Pra Curitiba né Obrigado É um prazer É uma honra É um trabalho árduo Que vem se estendendo o ano A gente sempre brinca Que o nosso Country Fashion Do ano 2012 Começou um dia depois Do 2011 E é esse batalho Esse trabalho Que faz e consegue Ter esse evento lindo Grandioso Graças a Deus Com tudo funcionando Vem cara E nesse Country Fashion Grandes inovações né É Grandes inovações Uma delas Sobrou pra mim Ser uma inovação né Vamos falar um pouquinho Agora do Edu Krause Artista DJ Reconhecido no mundo inteiro Como é que é Misturar o sertanejo Hoje E você tá aqui Tocando com o Edu Krause Orquestra O que que você espera O que você acha que vai acontecer aqui Eu acho que a música É uma coisa única E universal Então essa mistura De estilos Que a gente tá fazendo hoje Pro Broco da Plê Tá funcionando super bem Todos os artistas Sertanejo E hoje A mistura da música eletrônica Com a orquestra Tende tudo a ser Um clima mais feliz Todas as pessoas Vêm aqui pra dançar E se divertir Então a gente tem A convicção De que as pessoas Saem pra se divertir Então Independente do estilo A música sendo feliz Sendo alegre Todo mundo vai acabar Dançando Envolvendo Então A gente aposta Nessas inovações Baseado nisso Na universalidade Da música Bom demais da conta Bom estar mais uma vez aqui Fazendo parte dessa festa linda Com toda essa galera Público caloroso Muita gente lá esperando E ótimos artistas Participando desse festival Então É o festival Que a gente fica O ano inteiro esperando Pra participar Pra fazer show Porque o clima Realmente É demais Isso aqui Tudo É demais É muito bom Olha Nós tivemos a convite de vocês No lançamento do DVD E da nova turma 2012 O que vem de novidade Dessa galera Lá na frente Pode esperar Olha A gente sempre está tentando Trazer algo novo Pro nosso show A gente tem essa coisa Do show interativo Do show participativo E pra gente É incrível Trazer essas pitadinhas E hoje vai ter uma surpresa Essa galera aqui Operaciona Esse é o grande festival E os eventos do sul do país O Calgary Festival Oferece ao Sportrade Uma novidade que vai salvar a galera amanhã Fabrício Fabrício São 1.200 garrafinhas 1.200 garrafinhas E não é cortesia E vendeu security Aqui numa festa tão bonita E salvando a noite Da galera Olha E olha Invadimos o trio elétrico Do Ole Deprevaux Cara o Calgary Festival é uma loucura Olha as pessoas aqui Comemorando Cantando Agitando Vamos lá Mostrar o trio elétrico Do Calgary Festival Marquinhos Marquinho Aproveitando um pouco Do maior festival do Brasil Marcelo Não tinha como não prestigiar Esse grande evento Hoje que está acontecendo em Curitiba É um dos melhores do Brasil Sem dúvida Viu bom Marquinho Na hora que acabar daqui Eu saio com foda O que eu faço? A galera com fome Falta o x-picanha na madrugada Hoje sábado Até as 5? Até as 6 horas da manhã 6? Mudou? Mudou Você não me fala? Fim de semana E até as 6 A loja do Altaquiza O show acabou de sair do trio elétrico Grande Marcelo Grande Marcelo Um prazer te receber aqui Acabei de sair literalmente Fazer 10 minutos Que é o tragédia E voltar aqui Vim pra ver o finalzinho Do show do Edu E do Michel Teló Michel Teló Entrou junto com o Edu Krause Ele foi bonito demais E agora vamos curtir um pouco A missão está cumprida No dia de hoje Na noite de hoje E agora a gente vai curtir um pouco No backstage com a galera É, Cali Conta um pouquinho mais Sobre o Bichinho Voador Cara, então Bichinho Voador Foi uma música Que a gente lançou no Carnaval Pro Carnaval E o Carnaval passou E ela continuou tocando E tem algumas rádios do Paraná Que estão tocando Está bem legal Toquei no trio A receptividade da galera Até uma música polêmica Até brinquei com a galera Ali e tal Porque é uma música É música de Carnaval Tipo uma archinha de Carnaval Assim Daí eu fiz a brincadeira A galera curtiu Estou muito feliz com isso aí Cali Parabéns Grande show Mostrou o sucesso Que é o festival Obrigado Marcelo Quero falar aqui Na tua TV Aqui no teu canal Teu programa Que eu só tenho a agradecer A você Um grande colaborador Entre tantos que tem Mas você é um dos principais Um grande colaborador Para que esse evento Seja esse sucesso Que está sendo hoje Record de público De todas as seis edições Então a gente está muito feliz Obrigado mesmo Obrigado a toda a galera Eu tô morrendo de vontade De te agarrar Eu sei quanto tempo Mas vão suportar Mas pra gente se encontrar E ninguém pode saber Alô bonitinho Eu quero ouvir você Vamos no lugar O jeito é o que? Dá uma fugidinha com você O jeito é Dá uma fugidinha com você Se você quer A ver o que vai é O jeito é O que? Dá uma fugidinha com você O jeito é Dá uma fugidinha com você Se você quer A ver o que vai é O jeito é Olha esse backstage O que tem de mulher bonita Vem cá, Adri Curtindo Muito bom, Marcela Muito bom aqui Esse backstage Muito bom Sempre muito bom Backstage aqui No Country Festival É o terceiro ano Que eu venho no backstage Não tem coisa melhor Nota 10 Nota 10 Qual show? Serviço Qual show? Esse eu vou pra frente Quero curtir Quero cantar Não, o Fernando Sona Cava Arrasou A Paula Fernandes também Mas o Fernando Sona Cava Arrasou, né? É o terceiro ano Que eu venho no backstage E aconselho Porque é nota 10 Sempre o serviço De comida muito bom De bebida muito bom Tudo muito bom O Country Festival No backstage É nota 10 E agora vamos começar a rodar aqui na pista da galera do Curitiba Country Festival O dia 24 de Março Vamos entrevistar essa galera Olhando a balada Hoje tô no clima Tô afim numa balada É final de semana Não quero saber de nada Porque meu balinagem Venho pra você também Vamos juntos nessa festa Chega aí, vai! Essa balada é proibida pra menores Essa é pra vida Chega em hora Pode vir também Eu já cheguei Agora nada é proibido Tá liberando o Curitiba Vai! É o que você que tá achando do show? Show lotadaço Muita gente Mas a galera tá animada Sorocaba cantando Super bem Super animado 10 Música Tá achando do Curitiba Cara, é o melhor de todos A galera compareceu em peso Tá combinado Onde o show vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar tudo Isso é como é o barco É saudade Não vou encer O que você tá achando do show? Tá ótimo Muito bom Pessoal bonito Camarote da Uds Tá tudo de bom Valeu a pena? Com certeza Música 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 Tchau, tchau!